Pronto! E agora, gente, é o seguinte, olha, não adianta torcer o nariz, tá? Não adianta torcer o nariz. Cirurgia plástica é procedimento comum hoje em dia. Todo mundo quer ficar bem na foto, todo mundo quer ficar bonito, não adianta você querer botar filtro, todo mundo quer, né? Tá dando up na beleza. E um dos procedimentos mais procurados hoje em dia é a rinoplastia, que é a cirurgia plástica no nariz. Isso tá dando uma controvérsia muito grande, né? Mas tá na moda e todo mundo quer. Tá no ponto aí já, tá no ponto, pode soltar. Se tem alguém que é adepta às cirurgias plásticas, esta pessoa é a Toda Poderosa Anitta. A cantora já é conhecida mundialmente e chama atenção por onde passa, por causa da beleza e do corpo escultural. Mas muitos não sabem que este corpão e este roxinho talvez tenha sido feito em uma mesa de cirurgia. A artista fez a primeira cirurgia plástica aos 20 anos. E ao longo da carreira já passou por muitas transformações. Entre as várias mudanças, a rinoplastia foi uma das mais dotadas. Assim como elas, cantoras Ludmila e Maraíza, que faz dupla com a irmã Maiara, e as atrizes Daniela Winites e Bruna Marquezine, caíram na mesa de cirurgia buscando mudar detalhes do nariz. Mas afinal, qual o objetivo da rinoplastia? As duas coisas têm que andar de mão dada. Então, tanto a melhora da respiração, quanto a melhora da questão estética. Não adianta eu fazer uma cirurgia em você, por exemplo, e depois daqui um mês você falar, não tô respirando bem. Isso na minha cabeça não existe. Então você precisa entrar pra fazer uma cirurgia estética e precisa sair respirando bem. Então a finalidade sempre é conjunta. A mudança pela estética está entre os motivos pelos quais os pacientes procuram os médicos. Só que a cirurgia também pode ser realizada para correção de septo. E melhorando assim a respiração do paciente. Dá pra fazer unicamente pela respiração. Daí nós chamamos de septoplastia. Quando a gente não mexe na estética, é possível e a gente faz a septoplastia. Quando é pra fazer estética mais a respiração, aí sim é a rinoplastia. Na época eu tinha uma disfunção respiratória, né? Na verdade eu nem me dava tão conta do quanto eu não respirava bem. Me incomodava. Depois da cirurgia, com o resultado, era engraçado que eu dizia que parecia que estava me afogando no ar. Porque eu realmente comecei a respirar melhor do que eu imaginei que eu pudesse. Então, inicialmente a demanda era funcional. Era respirar bem, mas também, né? Já que vai mexer no nariz, já que vai fazer funcional, por que a gente não melhora alguma coisa que incomoda esteticamente? E aí eu optei por fazer também estética. Outra cirurgia muito buscada nos últimos tempos pelos artistas é a frontoplastia. Agora vem aqui, você sabe o que significa? Não? O doutor responde. Existe a frontoplastia pra avanço capilar. Então, pacientes que tem a testa muito grande, a gente faz uma incisão na linha do cabelo, onde a gente vai fazer um avanço de todo o couro cabeludo pra diminuir o tamanho da testa. Então, com isso, parece que a testa do paciente fica menor. E com isso, o terço superior do rosto do paciente, muitas vezes a gente ganha uma melhor proporção e fica mais esteticamente adequado o rosto do paciente. Recentemente, a bailarina Bruna Rodrigues, casada com Ludmilla, compartilhou com os seguidores das redes sociais o resultado dessa cirurgia, mudando um pouco a fisionomia dela. Já a participante da 21ª edição do BBB, a cirurgiã-dentista Thais Braz, já foi alvo de diversas críticas por causa da aparência e, por isso, usava um corte com franja para esconder a testa. Um tempo depois de deixar o reality show global, assistem também aderir ao procedimento de cirurgia de frontoplastia. E agora, é só felicidade com o resultado. É, rapaz, é aquilo que a gente fala, né? A gente tem que sempre procurar a nossa melhora. E eu não entendo por que pessoas insistem em criticar. Agora sim, tem que ter só um pouquinho de prudência, um pouquinho de bom senso. Às vezes a pessoa quer mudar a lataria toda e não é bem por aí, tá? Sempre deixando aí cada traço da gente, né? Cada traço que é comum de cada pessoa.